Vocês pediram e o quadro de perguntas e respostas está de volta Aliás, esse quadro não tem nome ainda, precisava ter um nome, né? Mas chega de enrolação e vamos começar logo com isso Que eu estou muito curioso em ver o que vocês perguntaram pra mim hoje O Jerônimo pergunta Fala Isui, beleza Jerônimo? Recentemente vi um vídeo sobre um clone de Game Boy Advance Para ligar na TV, o nome Homeboy 88 O cara falou que é oficial, eu duvido A pergunta é, é fácil de acessar esse aparelho por aí? Pois já dei uma olhada por aqui e nada Jerônimo, esse Homeboy 88 é bem fácil de achar por aqui sim Inclusive o Feiro já fez até vídeo sobre ele Eu vou deixar aí nos cards e na descrição caso você queira ver Eu não comprei porque ele não é muito interessante pra mim E você encontra ele facilmente por aqui naquelas lojas em que vende coisas importadas da China E como ele vem da China já está respondido Ele não é oficial E vou falar pra vocês, ele é um produto de qualidade Os produtos que vêm da China e que são vendidos aqui no Japão Por incrível que pareça, eles são uma linha diferente Não são produtos descartáveis Claro né, se eles estiverem sido vendidos em lojas aqui do Japão Eu digo isso porque se você comprar em algum site Esses famosões aí que você conhece Realmente esses produtos não tem tanta qualidade assim Agora, esses produtos chineses vendidos em lojas aqui no Japão Eles realmente tem uma qualidade um pouco melhor Só que eu volto a frisar, esse Homeboy 88 não é um produto oficial Gabriel Soares mandou três perguntas, então vamos lá Andar de bicicleta por aí é de boa Gabriel, vou falar de onde eu moro Aqui onde eu moro, bicicleta é um dos meios de transporte mais utilizados Eu mesmo utilizei bastante bicicleta E onde eu moro facilita muito porque não tem subida ou descida É tudo plano E você vê muita gente andando de bicicleta De estudante a senhor de idade E é verdade, senhores e senhoras de idade andam muito de bicicleta por aqui E é muito fácil de andar de bicicleta e muito seguro de andar Porque a preferencial é do pedestre Depois dos pedestres, os preferenciais são as bicicletas O carro é o que tem menos preferência nas ruas Tanto que dificilmente você vê alguém olhando para os lados para atravessar a rua Quem tem que se virar para ver a pessoa é quem está dirigindo 2. Na sua opinião, qual o futuro das mídias? Infelizmente as mídias estão fadadas a acabar Isso é notório Até quando você pega uma mídia de um jogo físico Ele não tem muita coisa lá dentro Muitas vezes tem só um código que leva para um download E essa história das mídias não vem de hoje, né? Vem de muito tempo atrás que a gente já discute o fim delas A gente só não sabe quando Mas elas estão fadadas a realmente deixar de existir 3. Não é uma pergunta Mas eu te desejo felicidades e todo sucesso para você Muito obrigado, Gabriel Para você também, meu querido Oliver Brasil, meu amigo E sui mundo Referência das antigas, é verdade Quem acompanha o canal das antigas Sabe que muita gente me chamava assim mesmo Quais são seus jogos prediletos Da franquia Resident Evil do 1 ao 8 Do melhor ao pior na sua opinião Um beijo do Oliver Beijo para você também, meu querido Essa é uma pergunta que vale um vídeo, né? Não dá para responder assim tão rapidamente Mas dá para dizer quais são os meus preferidos O top 5 de Resident Evil que eu mais gosto É em quinto lugar o Code Verônica Em quarto lugar o Resident Evil Nemesis Em terceiro lugar o Resident Evil 1, o primeiro Segundo lugar o Resident Evil 2 Remake E em primeiro lugar o Resident Evil 2 Agora os que eu menos gosto Eu vou falar para vocês que são esses Resident Evil mais atuais Em que você joga na primeira pessoa Esse eu não gosto muito E também o Resident Evil 6 não é tão do jeito que eu gosto, né? Mas mesmo assim Resident Evil continua sendo uma das minhas franquias favoritas Gatinho Miau Tem palavras do japonês que são derivadas do português? Você conhece alguma? Por que o seu bonequinho só se ferro da abertura? Eu já ouvi falar que a palavra Arigato deriva de Obrigado Mas parece meio forçação de barra, né? Outras coisas que até fazem sentido que sejam derivadas do português É a palavra Né O japonês fala muito Né E o brasileiro também Que é a abreviação de Não É E isso o japonês fala muito e tem realmente o mesmo sentido do português Tem também o Tempura Que é aquele empanado de legumes Tempura, pelo que falam, vem da palavra Tempero E principalmente tem algumas palavras que são escritas em Katakana Que a gente tende a pensar que são palavras estrangeiras, né? Que de origem estrangeira Por exemplo, a palavra Choro Choro, de chorar mesmo Também existe aqui no japonês E com significado semelhante Mas eu não vi nada que comprove tudo que eu tô falando, tá? Isso é um dito popular Agora, em relação ao meu mascote Porque ele sempre se ferra Eu vou contar o seguinte Quando fizeram o mascote O croquis do primeiro mascote Ele tava bem bad boy E aí eu falei Não, não é assim que eu quero, não Eu quero que meu mascote fosse simpático E pra ele ser simpático Ele tem que ser atrapalhado E pra ser atrapalhado Ele precisa ser ferrado Porque ele ser o fodão É normal Todo mundo é Mas a intenção do canal sempre foi que você se divertisse Por isso que o meu mascote sempre se ferra Carlos Baldi Jr Isso, e aí no Japão tem essas guerrinhas bobas Entre cidades de Tóquio e Osaka Tipo Rio de Janeiro e São Paulo Aqui no Brasil Brigas regionais não tem Mas tem aquelas características de cada lugar Como você falou Osaka, por exemplo Ele é um lugar mais estrangeiro, digamos assim Ele não parece tanto com o Japão O trânsito é um pouco mais caótico Aquela favela que todo mundo fala, né Ela existe lá em Osaka E realmente o povo é mais, digamos assim Caloroso Você tem alguma banda de J-Rock favorita? Eu curto muito Lark & Ciel A propósito Eu curto umas bandas aí Mas não são bandas de J-Rock Há uns tempos atrás Eu ouvia muito o Funky Monkey Babies Hoje eu vou falar pra vocês Que realmente Eu não acompanho muito o J-Rock Mas o J-Pop O Japão está vacinando estrangeiros Morando no país contra a Covid? A vacinação contra a Covid aqui no Japão Tá bem devagar Mas é também porque aqui não tá tendo tantos casos Como no Brasil Até tá tendo casos Mas não tá tendo tantas mortes assim Mas a vacinação tá acontecendo Principalmente pra profissionais da saúde E gente com mais idade Sucesso sempre pro canal Valeu, Carlos! Cauã Oliveira Como você faz pra comer uma bela feijoada por aí? Cauã, aqui no Japão existe restaurante de tudo Restaurante indiano Restaurante italiano E também tem restaurantes brasileiros Na cidade onde eu moro tem muitos brasileiros Então no fim de semana é muito comum Você encontrar restaurantes que vendem feijoada Feita por brasileiros É lógico que não é igual Principalmente porque os ingredientes Mesmo sendo os mesmos Eles são um pouquinho diferentes Mas não é difícil de comer uma feijoada por aqui não Aliás, não é difícil de comer nada assim Qualquer coisa que você quiser Você encontra no Japão Camilo Kufis Lefis FS Nick que feroz esse aí hein Geralmente como eram os fliperamas E a rotina dessas lojas no Japão Antes da realidade de hoje Game Center é uma paixão dos japoneses Os Game Centers tem um em cada esquina Seja da SEGA Seja da Taito Seja sem nome Em alguns locais estão fechados Mas na minha cidade em específico Todos estão abertos Mas tem uma peculiaridade Nenhum Game Center é lotado de gente Com aquelas filas Quilométricas Para você jogar Geralmente o japonês Ele deixa o cara jogando lá Espera um pouquinho Quando ele sai Ele vai para a máquina Até porque Existem Game Centers Muito perto um do outro Então se você quiser jogar aquela máquina Você pode ir para outro Game Center Então eles sempre foram bem movimentados Mas não lotados de gente Teremos algum espaço Para conhecermos a história Da franquia Sakura Wars E o porquê dela nunca ser lançada No ocidente Vou falar para vocês Que eu tenho até um roteiro Aqui do Sakura Wars Só falta eu gravar Aí que é o problema Será que você entende? Agora O porquê de não fazer sucesso No ocidente De não ser lançado no ocidente Eu não sei Existem alguns fatores Que são os fatores culturais Nós gostamos de coisas Diferentes do que eles gostam E também o inverso acontece Muitos jogos que eles aqui Adoram Nós não gostamos Gosto é gosto Não se discute Retro Mushroom Isso O que você acha das crianças japonesas Terem que ir sozinha para a escola? Um abraço Outro para você Eu vou te falar Que isso é uma mistura De sentimentos para mim Eu fico com uma dó De ver as criancinhas pequenininhas Indo para a escola Sozinha Sem ninguém ajudando E tal Em compensação Eu acho muito bonito Ver a criança indo sozinha Sendo independente Por um lado É muito bom Porque dá independência Para a criança Por outro lado Também parece que A relação entre pais e filhos Aqui no Japão É um pouco diferente Depois que eles Ficam adultos Realmente se distanciam Bastante E eu acho que tem muito a ver Com essa educação E isso é algo que realmente Não tem a ver com a gente Nós brasileiros Que somos mais quentes Nessa história de sentimentos Mas também tem a questão Do país Eles estão educando desse jeito E está dando tudo certo Então para que vai mudar? Minho 0144 Você tem intenção De criar uma empresa De imigração ilegal? Se sim Qual o valor? Isaac Erder Seu professor de história Isui Tudo tranquilo? Tudo certo Isaac Rapaz De modo geral Qual o console de 16-bit Que você considera o melhor? E no Japão? Você percebe uma preferência Em relação a um console de 16-bit? Valeu Qual que eu mais gosto? Que pergunta indecente Super Nintendo e Mega Drive Não tem como você falar Um console melhor que o outro Cada um com a sua característica E seus jogos Estão no meu coração Agora Aqui no Japão Não tem nem discussão Mega Drive Nem deu para o cheiro Só deu Super Famicom Que é o nome do Super Nintendo Por aqui Tanto que Mega Drive É bem mais caro E bem mais difícil De se encontrar Tanto o aparelho Quanto os jogos Acessórios E todas essas coisas Porque os jogos de Super Famicom Venderam muito mais Wellington Silveira Isui Você curte quadrinhos? Se sim Quais os seus preferidos? Quando eu era adolescente Eu pegava muitos quadrinhos Da DC Principalmente naquela fase Da morte do Super Homem E depois eu me lembro Que teve um recomeço Dos X-Men Principalmente por causa Do desenho animado Que aparecia na TV Quando eu comecei A fazer faculdade Tinha os encadernados Na biblioteca E esses encadernados Eu comecei a ler E ali eu fiquei apaixonado Por Batman Cavaleiro das Trevas Esse meu pai do céu Que negócio legal Um pouquinho antes Eu gostava muito de Spawn Esse era um quadrinho Que eu peguei Por vários volumes Inclusive o Spawn E as variantes do Spawn Que era o violador também Que era o inimigo do Spawn E que também tinha Uma HQ própria Esses eram os que eu via Na época né Hoje eu não estou comprando Tanto assim Tá aí Mais um vídeo De perguntas e respostas Feito E se você quiser saber Alguma coisa sobre mim Ou fazer alguma pergunta Sobre aqui no Japão É só fazer sua pergunta Aqui nos comentários Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitori Sui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo E no Instagram Eu posto foto de itens Que eu não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitori Sui No Instagram E no Twitter Os links estão Na descrição Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais E aí E aí E aí Obrigado.